O restante da pergunta? Qual a tua relação com a morte? A minha relação com a morte, cara, eu vou falar uma coisa... Tu pensa nessa porra? Eu vou falar uma coisa que eu sempre falei pros meus amigos. Posso contar uma história que eu nunca contei no podcast? Nunca contei, uma história meio bizarra. Eu tava... Eu era... Eu tenho o que agora? Eu tenho 46. Eu tinha uns 30 anos de idade. Eu tava passando por uma praça. Uma praça. Numa cidade no interior de São Paulo. Fui fazer uma atividade lá, profissional, relativa à fábrica. E em algumas praças, às vezes de algumas cidades, é comum você ter ciganos pedindo pra ler a mão. E aí eu passando, uma senhora cigana, eu tava passando distraído, ela pegou na minha mão. Eles fazem, pegam na minha mão. E falou assim, deixa eu ler sua mão. Aí eu fui afastar assim, ela olhou e falou assim, garoto, você vai morrer muito cedo. Aí eu fui andar, aí eu parei, olhei, falei, como é que é? Aí ela falou, dá aqui sua mão. Aí eu abri a mão. Aí ela olhou, olhou. Ela falou assim, aproveite bastante sua vida. A sua vida não será longa. Falei, caralho, a filha da puta lançou uma praga pra mim na cara larga aqui, só porque eu neguei de ouvir a mão dela, velho. Aí eu saí indignado, né? Falei, filha da puta, me jogou uma praga desgraçada, velho. E aí eu fui pra casa indignado. Fui pro hotel indignado, né, cara? Mas depois eu parei e falei, pô, mas ela foi tão doce. Ela foi muito doce comigo na hora de ir embora. Falei, cara, ela não jogou uma praga. Ela foi doce comigo, mano. Esse pessoal que aborda, muitos deles são muito amorosos. Ela foi muito doce, muito amorosa comigo. Brincou comigo. Tudo. Aí eu fui pro quarto. Nunca mais eu esqueci. Sabe o que isso me ajudou muito? Eu sou uma pessoa que eu tento viver o dia de hoje como se ele fosse o último da minha vida. E não é com farra. É com intensidade. Eu acho que talvez essa mulher, acima de tudo, tenha me ensinado uma coisa muito importante. Que o dia de hoje não volta. As pessoas às vezes me perguntam, Renato, por que você é um cara tão... Parece que você tomou pré-treino o dia inteiro. Você tá sempre acelerado, agitado, animado. Você nunca tá com um cara triste. Você tá sempre querendo mais, querendo fazer tudo. A sensação que você tem quando você tá comigo é que parece que hoje é um dia de festa. É um dia importantíssimo. É um dia seríssimo. É um dia bravíssimo. Mas é que eu aprendi que o dia de hoje não volta. Então, se você puder ter o desse dia, tudo que você puder e de melhor... No final do dia você vai falar assim, cara, gastei esse dia, hein? Gastei esse dia. Então, eu durmo pouco por opção. Porque pra mim dormir é perder a oportunidade linda que é viver. Durmo seis horas. O suficiente pra eu me sentir bem. Se eu estiver extremamente cansado, eu vou lá e durmo mais uma horinha durante o dia. Meia horinha. Mas eu não gosto de dormir. Dormir pra mim é perder tempo. Nós não viemos pra essa terra pra dormir. Nós viemos pra essa terra pra ter experiências. E pra você ter experiências diferentes todos os dias, você tem que estar vivo, cara. Só que pra você ter experiência todos os dias, você tem que estar preparado pra isso. Porque se sua cabeça não estiver preparada, tudo que vier pra você é ruim. É chato, é enfadonho. As pessoas falam assim, é muito fácil, Renato, você falar de trabalho. Você trabalha com rede social, você é dono de uma fábrica. Pera aí, eu não nasci assim. Eu trabalhava numa bancada de laboratório. Cara, mas eu tinha um tesão naquela bancada de laboratório pra trabalhar. Eu tinha uma alegria pra trabalhar. Porque a experiência que eu tava vivendo ali, talvez era uma experiência que muitos queriam ter. Eu acho que aquela cigana, da forma mais louca possível, ela me ensinou uma coisa. Que vive muito, quem vive todos os dias muito bem, intensamente. E vive muito curto, você pode ter 100 anos de vida. Mas sua vida pode ser uma bosta se você teve pouquíssimas experiências na vida. E eu sou um colecionador de experiências, cara. Ó, deve ser o quê? Minha décima quarta vez no Flow? Todo mundo fala que não aguenta me ver. A gente tá com 13 mil pessoas ao vivo. É uma experiência única, cara. Uma experiência deliciosa. Duvido que as pessoas não ganham mais te ver, pô. Elas adoram, essa é verdade. E toda vez que eu venho aqui, pra mim é uma experiência maravilhosa. Então, a minha relação com a morte, de verdade, a minha relação da morte é, morte, se prepara pra receber um cara que tem muita experiência, muita resenha pra contar. E que seja pra Deus, pros anjos, que não seja pro capeta. Não quero você, capeta. Pelo amor de Deus. De vez em quando eu dou uma análise aqui pra ver como é que tá a minha balança. Que fala, não, tô com sobra aqui, ó. Deus, prepara o filho que o filho tá chegando aí, ó. Mas não agora, tá? Tá cedo, porra. Tá cedo, cara. Mas quando eu chegar lá, eu vou ter muita história pra contar. Muita história, velho. Maneiro. Maneiro. Bom, esse daí é uma... Tem muita pessoa que... Muita gente que gostaria de poder responder isso aí que você acabou de responder. Mas não consegue. Isso é legal, cara. Maneiro. É. É.